Fala galera, aqui é o Laranja e esse é o Cup Doodles com mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos, continuação direta aí do primeiro vídeo sobre como fazer um mangá do zero aqui no Medibang Paint Pro. Então se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card pra você assistir. Então vamos lá, eu tô aqui com o arquivo importado lá no primeiro vídeo, né? Eu já deixei um fundo branco aqui pra gente visualizar melhor. Eu limpei um pouco aquelas imperfeições da impressão que eu mostrei antes, aquela numeração que tinha referente a folha e tal. E já adicionei o quadro da mesma forma que a gente fez na primeira aula lá, né? Dessa forma aqui, eu botei mais uma camada aqui em cima do meu desenho original. Vim aqui em camada, adicionar quadro, tá? E aí com a ajuda dessa ferramenta aqui do corte, eu fiz um corte e fiz essa divisão aqui, tá? Vamos voltar, beleza? A primeira coisa que a gente poderia fazer aqui seria continuar a nossa limpeza, né? Porque mesmo depois do quadro, ó, esse tamanho pra mim tá suficiente, tá? Só que eu quero ainda tirar algumas coisas, tá? Por exemplo, então pra limpar essas coisas indesejadas aqui, ó, fora do quadro, eu vou vir com a borracha na camada certa de preferência. E vou limpar aqui, tá? Ó, o que a gente pode fazer também pra facilitar o nosso trabalho é fazer o seguinte, ó. Eu vou vir com a seleção quadrada aqui, ó. E vou selecionar exatamente a área do meu quadro, tá? Beleza? Feito isso, eu vou apertar aqui o Ctrl, Shift, I e vou inverter a área da seleção. E aí sim eu vou vir com a borracha, eu posso vir até com o maior brush que tiver aqui, ó. E eu limpo toda essa área externa dela. Beleza? Ali não que tem o meu... Minha onomatopeia, né? E depois disso eu dou um Ctrl D. Beleza? Tá vendo que agora só tem o desenho ali dentro do quadro. Beleza? Essa é uma limpeza simples, tá? A gente pode fazer aqui embaixo também. De novo, vamos selecionar aqui a seleção quadrada. Ó. Bem mais ou menos mesmo. Só pra delimitar aqui essa parte de baixo, ó. Que tem bastante sujeira ali. Ctrl, Shift, mais I. Invertir. Agora vamos ali na borracha. Um brush bem grande. Limpei. E dou o Ctrl D pra tirar a seleção. Beleza? Então, nossa página já tá limpinha aqui, bem pronta, tá? Então, o que a gente pode fazer a princípio é ou aplicar as retículas ou aplicar as linhas de ação, né? Que nessa página tem algumas também. Eu acho interessante a gente começar com as retículas. Então, a gente vai abrir aqui, ó. Na parte de cima. Onde tem esse balãozinho ali, ó. Beleza? Aqui, ó. A nossa caixinha de materiais, certo? Então, cada um desse aqui é um tipo de retícula, tá? Ó, retícula. Esse é mosaico. Esse mosaico é um tipo mais rústico, tá? São uns pontos mais simples, assim. Esse retícula, você já vai encontrar alguns efeitos, tá vendo? Até linha de ação tem ali. Então, é tipo um negócio assim, ó. Tá vendo? Vou dar um Ctrl Z aqui. Mas, eu vou botar uma nova camada aqui. Em cima dessa. E nessa daqui que eu vou aplicar a retícula, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou botar a retícula aqui referente, sei lá. Pode ser ao céu ali, né? Então, você vai ter que escolher um padrãozinho. Por exemplo, essa daqui. Eu vou deixar o céu um pouquinho mais claro do que o cabelo do personagem. Então, você tem diversas formas de aplicar essa retícula somente ali onde você quer, tá? O que eu gosto de fazer nesse caso. Porque aqui, ó. Você tá vendo que tem muitas linhas abertas, né? Então, a minha varinha mágica aqui não ia adiantar praticamente nada. Então, se você vai fazer diretamente aqui no programa, eu aconselho bastante que você feche o máximo de linhas que você conseguir pra não passar por isso. Mas, se você fez a mão e não fez isso, você pode fazer aqui, ó. Essa é a maneira mais rústica, né? Você selecionar uma área qualquer aqui que você queira aplicar. Beleza? E aí, a gente vai pegar e simplesmente arrastar ali, ó. Então, aqui, ó. A gente jogou em cima do desenho. E aqui embaixo tem a parte dos controles, tá? A gente pode girar ou pode dar zoom, ó. Eu posso aumentar ou diminuir. Beleza? Então, a gente vai aumentar até um tamanho que atenda ali tudo o meu quadro. Aumentar mais um pouquinho. E, beleza. Certo? E eu vou dar o OK aqui embaixo. Então, tá ali aplicada a minha retícula. Eu vou dar o CTRL D. Tá ali, beleza? Tem bastante coisa suja ali, né? Tem um pouco pra fora também. Então, novamente, eu vou vir aqui com a minha seleção quadrada. Somente na área do meu quadro. Beleza, ó. Até aqui, mais ou menos, eu vou aplicar. Beleza? Eu vou dar o CTRL SHIFT I novamente. E aí, eu vou apagar principalmente essa área aqui de fora, tá? Ó, vamos dar um zoom. Pra ficar mais fácil de vocês verem. Tá vendo? Tem bastante pontinho ali pra fora. Nessa seleção, a gente só vai pegar o que tiver fora do... Desse retângulo ali. Beleza? Aqui embaixo tem alguma coisa também. Agora, eu vou deixar ela bem menor. E vou vir aqui, ó. Somente na área que eu quero. Beleza? Eu vou dar o CTRL D novamente. Vou tirar o zoom pra vocês verem um pouquinho. Já tá ali aplicado, certo? Agora, a gente vai ter que fazer o trabalho mais manual. Que seria limpar isso daí. Mas... Mais uma vez, galera. Agora, eu vou vir com a borracha aqui, tá? Nesses pontinhos aqui, ó. Que faltou tirar a retícula, tá? Ó. Tipo, aqui na nuvem. Mas, lembrando mais uma vez, né? Isso porque eu fiz esse desenho à mão. Scaniei. Então, tem muitas linhas que não estão fechadas, né? Tipo, isso daqui, ó. Tem diversos pontos que não tem linha fechada totalmente, né? Isso quando a gente faz à mão, principalmente com o bico de perna, é muito normal, tá? Então, é um trabalhinho maior. Na hora de finalizar aqui, mas não é nada demais também, tá? Isso aqui, inclusive, pode ser feito com o mouse também. Não tem segredo, não. Mais uma vez, galera. É muito importante você fazer o seu trabalho sempre em camadas. Pra não afetar as outras, né? Então, agora a gente tá trabalhando só com essa retícula do céu. Eu não sou um exemplo tão grande de organização aqui nos programas. Mas, pelo menos isso, assim, é bom a gente sempre ter cuidado. E até nomear ali essas camadas aqui, ó. Camada 4, 2. É bom você colocar aí, sei lá, retícula do céu, desenho, base. O que você quiser aí. Pra você não se confundir também. Às vezes, apagar alguma coisa sem querer. Essa organização aqui é bem importante. Principalmente quando a gente vai incluindo várias camadas. Com vários efeitos diferentes. Pra você saber depois o que você tá fazendo e onde você precisa trabalhar. Fica bem mais fácil, beleza? Eu vou afinar mais um pouco aqui o brush. Pra gente limpar aqui, ó. As pontas dos cabelos, tá? Mais uma vez, né, galera. Isso aqui, tipo, funciona pra mim. Nesse caso específico. Com certeza não é o jeito mais eficaz de ser feito. Mas é um jeito que funciona e resolve meu problema, beleza? Então tá aí, ó. A gente aplicou ali no céu. Tá? Você poderia jogar qualquer efeito que você quisesse ali. Tem diversas retículas pra você baixar também. Em vários sites aí. Só você procurar retícula midbang, retícula clip studio. Também elas funcionam do mesmo jeito, beleza? Então, feito ali no céu. Eu vou incluir aqui também no... No cabelo do personagem. Como é uma coisa... Um formato bem diferente. Eu vou clicar agora. Ó, vamos criar mais uma camada aqui. Tá? Nessa camada assim que eu vou trabalhar agora com a... Com a seleção laço. Que eu vou fazer o seguinte. Como não é uma coisa tão quadrada. Eu já vou definindo assim com a mão, ó. Mais ou menos. Onde eu quero que fique minha retícula. Então, aquele trabalho que eu acabei de fazer de limpeza vai ser bem menor, né? Do que se eu colocasse um quadradão gigantesco aqui e tivesse que limpar tudo. Ia ser um saco, certo? Mais uma vez. Se a gente pudesse fazer uso da... Da varinha mágica ali, isso daqui seria bem mais simples, tá? Tenho minha seleção aqui. Vou clicar aqui, ó. Nesse balãozinho que tem a minha... Minha lista de materiais. E nesse caso eu vou jogar um... Eu vou jogar esse terceiro aqui, ó. Areia 3. A 3. Vou jogar ali pra cima. Pra fazer esse efeito do cabelo. Beleza? Ele já preencheu ali. Eu nem precisei dar zoom, nem girar nada. Então, já vou dar o OK aqui. E vou apertar o Ctrl D. Pra tirar o meu efeito. Beleza? Já tá aplicado ali. A gente vê que... Sobrou coisa, né? Então, vamos de novo com a borracha aqui. Você tá vendo que eu tô passando aqui. Como eu tô em outra camada, com certeza ele não tá afetando as outras de baixo, tá? Por isso que eu... Ressaltei a importância de você trabalhar dessa forma. Vou limpar aqui a bochecha. Limpar aqui um pouquinho. Lembrando que esse mangá, na época, galera, eu fiz 100% no mouse, tá? Eu tô usando ele como base aqui, mas esse mangá eu já terminei faz alguns anos, na verdade. Então, é totalmente possível. Se você não tiver acesso aí a uma mesinha de desenho... Isso aqui você também consegue fazer até no celular. Vai dar um trabalho maior por causa dos detalhes e tal. Mas é totalmente possível. Você não precisa se prender a adquirir um material aí que você não tenha pra começar. Entendeu? O esquema é começar. Aqui, ó. Tão vendo que toda essa borda tá toda com sobra de retícula ainda. Então, eu vou usar aqui a minha seleção quadrada. Da mesma forma que a gente fez antes, ó. Selecionei aqui. Ctrl Shift E. Inverti. Agora eu venho com a minha borracha aqui. Bem de boinha. Eu vou até aumentar aqui, ó. E... Já era. Limpei. Ctrl D. Voltei pro desenho. E tá aqui. Beleza? Então, a retícula já aplicada. No céu e no cabelo também. Lembrando que você tem diversos outros efeitos que você pode usar aí, tá? Como esse desenho aqui eu ainda vou aplicar bastante linha de ação nele. Eu não vou aplicar mais nenhum tipo de retícula não, tá? O que eu posso fazer agora aqui é um tipo de efeito no cabelo aqui. Que eu vou fazer como se fosse o brilho, tá? Então, eu vou pegar um brush qualquer aqui. Eu vou usar como se fosse o... A caneta G. Aqui, beleza? Deixa eu ver o tamanho dele. Vou usar esse tamanho aqui. Então, trabalhando aqui nessa camada mesmo, vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Você pode fazer isso ou com a ferramenta da borracha e simplesmente apagar essa retícula aqui. Ou você pode desenhar em cima da retícula, que é o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou desenhar de branco, ó. Então, você pode aplicar aqui o efeito de brilho no cabelo. Ou poderia também vir com a borracha, se você não quisesse nenhum efeito de borda, assim, né? Porque aqui ele... Se eu der um zoom maior ainda, ó. Tá vendo? Ele aplica algum tipo de textura no traço, né? Mas se você não precisar fazer isso, você simplesmente vem com a borracha aqui e faz aquele traço mais reto, certo? Fechou? Aqui nessa parte de baixo eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá, galera? Então, vou até usar essa mesma camada aí, pra fazer o cabelo desse carinha aqui. Eu vou fazer exatamente do jeito que eu fiz ali no outro, tá? Ó, vamos selecionar aqui com o laço dessa vez. Beleza? Agora a gente vai abrir de novo aqui o material, ó. Ó, dessa vez eu vou jogar esse mais... Um pouquinho mais claro. Tá ali. Dei o OK. Aqui eu vou fechar. Ctrl D. E esse tá praticamente pronto. Certo? Aqui na... Aqui tem um detalhe que tem que apagar, ó. Tá vendo? Vou usar a borracha aqui rapidinho. Beleza? Aqui a camisa desse cara, ele era toda... Ela é... Como é que se fala? Listrada, né? Então, isso dá um belo de um trabalho quando você tem as linhas todas abertas aqui, igual eu. Então, eu vou mostrar só mais esse exemplo aqui, antes da gente terminar esse vídeo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a seleção de laço, tá, ó. Eu vou vir só na... Na camiseta dele mesmo. Então, nesse caso eu vou pegar a camiseta todinha, tá? Beleza? Vou de novo aqui na minha lista de materiais. Nesse caso eu vou aplicar essa mais clarinha. Beleza? Tá feito ali. Eu vou deixar o zoom menor, pra que esse grãozinho ali, que é do efeito da retícula, fique menor, tá? E vou dar o OK, certo? Então, CTRL D e tá ali. Só que ela é listrada de branco, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma borracha no tamanho um pouquinho maior. Que atenda mais ou menos isso daqui, ó. Então, eu vou apagando exatamente conforme as listras que eu quero fazer. Aqui, ó. Quando tem algum detalhe assim, é legal você colocar também, ó. Um fundinho branco, pra que fique mais visível pra quem tá vendo o detalhe, tá? E eu vou limpando esse excesso aqui, bem tranquilo. Mesmo sem a gente poder fazer o uso da varinha mágica nesse caso, com a varinha mágica é muito mais fácil, né? Você vai economizar muito mais tempo aí, se você puder fazer o uso dela. E tá praticamente pronto. Aqui, né? Beleza? Então, o vídeo já tá um pouquinho grande. Vamos ficando por aqui. A gente já aprendeu a colocar as retículas aí, dividir os quadros novamente. Limpar, né? A nossa página bem... De um jeito... Limpar a nossa página também, pra deixar um jeito bem bacana. Então, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, eu vou trazer a questão das linhas de ação e das linhas de foco também, que são a alma do mangá, né? Do jeito que a gente conhece, beleza? Então, se você curtiu aí, deixa o like. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Compartilha, se possível, com alguém que curta também esse tipo de conteúdo, que ajuda demais, beleza? Então, é só. Vou ficando por aqui. Um abraço e... Fuuu! Aqui do lado direito tem um botãozinho laranja. Por favor, aperte. Ou então, aqui embaixo, o botãozinho vermelho. Muito obrigado!